Era uma vez um hospital, um hospital público no interior de uma cidade. Ali haviam, entre tantos pacientes, dois senhores, dois homens internados no mesmo quarto. Eles já estavam ali há um bom tempo. Ambos estavam muito mal e quase não recebiam visita de ninguém. Tinham apenas a companhia um do outro dentro daquela enfermaria, daquele quarto. Por isso eles foram se tornando amigos, foram se tornando próximos um do outro. Conversavam sobre tudo. Pareciam amigos de infância. Falavam sobre a juventude, falavam sobre as namoradas que tiveram, os amigos. Falavam sobre as famílias que um dia constituíram, sobre suas casas, empregos, passeios. Ou seja, partilhavam as suas vidas. Comentavam as alegrias e também se lembravam das tristezas, das dores do seu passado. Um era a companhia do outro, naquele quarto de hospital. Já nem pareciam estar tão doentes de tanto que eles conversavam. Um deles já não podia fazer qualquer movimento de tão grave que estava o seu estado. Passava o dia todo deitado na cama, olhando para o teto, apenas ouvindo a voz do amigo. E respondendo até com uma certa dificuldade. Como também não conseguia ver a janela ou a luz do dia, esse paciente todas as manhãs pedia ao seu amigo de quarto que lhe relatasse o que ele via pela janela. Afinal de contas, o amigo que estava um pouquinho melhor, a cama dele ficava ao lado de uma janela. Portanto, esse amigo da outra cama, que estava pior, dizia O que você vê hoje pela janela? Perguntava para ele. E o homem, então, próximo da janela, começava a descrever tudo o que ele via ao longo do dia. Ah, hoje eu vejo um jardim cheio de flores, borboletas. Hoje vejo pássaros que voam alegremente, que bebem água na fonte. Vejo também crianças a brincar, árvores. Todos parecem estar muito felizes. E assim aquele homem, dia após dia, ia narrando as coisas bonitas que ele via através de sua janela para o seu amigo, que não tinha acesso àquela visão. E aquele homem ia ouvindo tudo que o amigo ia ali narrando, contando, com os olhos fechados e tentando imaginar aquelas cenas, aquelas coisas boas que estavam acontecendo logo ali, fora daquele hospital, ao lado deles. Algumas semanas se passaram e esse doente que estava, que a cama ficava próximo da janela, ele faleceu. Aparentemente, ele estava até melhor do que o outro amigo, mas não resistiu à doença. Seu companheiro de quarto ficou muito triste. Ficou com depressão, não conseguia reagir. Como ele sentia a falta de conversar com seu companheiro de quarto, com seu amigo, de ouvir as narrações de tudo aquilo que o amigo via pela janela do quarto do hospital. Os dias foram se passando e aquele homem começou a melhorar um pouquinho. E ele, então, pediu às enfermeiras que trocassem ele de lugar, que já que a cama do amigo tinha ficado vazia, que ele fosse colocado naquela cama, para que ele pudesse, enfim, também ver as coisas bonitas pela janela do quarto do hospital. E, então, a enfermeira atendeu o seu pedido. Após se acomodar no seu novo local, fez um esforço para levantar um pouquinho, mover a cabeça e olhar pela janela. Mas, quando ele olhou pela janela, eis que ele viu apenas um muro. Um muro branco e nada mais. Ele não compreendeu o que se passava, pois o seu amigo falecido contava tantas coisas bonitas que ele via através daquela janela. E, aí, então, o senhorzinho comentou com a enfermeira. Como pode? Esse muro branco, ele estava aí já? Porque eu não vejo nada que o meu amigo me contava. A enfermeira, surpresa, lhe disse. O senhor deve estar enganado, porque o paciente que ficava nesta cama, ele quase já não enxergava nada. Tão avançada estava a sua diabetes. Ele não conseguia ver muita coisa. Ele estava quase cego. Mesmo que existisse esse tal jardim, que o senhor está dizendo, ele não poderia ver. É... Moral da história. Podemos aprender aqui, não só uma, né? Mas várias lições. Primeira coisa, né? O homem que foi capaz de olhar além dos obstáculos. Um homem que foi capaz de transpor o muro branco. quantas vezes também na nossa vida tudo que se levanta diante de nós é esse muro branco. É o nada ou é o obstáculo, é a tempestade. E muitas vezes nós paramos o nosso olhar a ele. E nós paramos a nossa perspectiva de vida nesse muro branco. E nós somos capazes de compreender que atrás desse muro, que para além desse muro existe vida. existe tanta coisa acontecendo. Existe um mundo para ser vivido, para ser desbravado, para ser experimentado. Assim são os seres humanos muitas vezes. Paralisados nos seus problemas, nas suas dificuldades. E não conseguem olhar mais além. Talvez você esteja até passando por uma situação que tem te paralisado. que faz você não encontrar mais perspectiva de vida. Por isso eu quero dizer para você. Transponha o muro branco. Transponha o teu olhar para além desta realidade negativa que se impõe diante de você. Sabe, a bênção de Deus para a tua vida. Há situações que são muito maiores do que isso. As adversidades hão de ser superadas. Os obstáculos vão de ser transpostos. E você precisa ter o seu olhar mais além. Porque é isso que lhe dará força e coragem para enfrentar toda a situação. Não pare. Não se paralise. Não se entregue. Não se exiguine. Olhe pelo olhar da fé. Olhe mais além. Olhe para os planos de Deus para a tua vida. Olhe para as promessas de Deus na tua vida. E a segunda lição que nós tiramos desta história em mim. Aquele homem, mesmo doente, mesmo não enxergando, ele foi capaz de encontrar um jeito de fazer o bem a alguém. E aqui está o sentido da vida. O que hoje eu posso fazer para tornar a vida de alguém melhor? Ainda que ele não visse nada dessas coisas bonitas que ele contava para o amigo, mas ele sabia que essas palavras trariam ao coração do amigo um pouco mais de conforto, de consolo, de esperança, de calma e de paz. Então ele exercia esse ato de compaixão, de caridade todos os dias por amor, por amizade a este amigo que não conseguia ver a janela. E hoje, quantas pessoas talvez estão ao nosso redor e que são como essa pessoa que talvez estão precisando e esperando de nós um ato, uma palavra, alguma atitude, alguma ação que torne suas vidas um pouco menos sofridas, torne os seus fardos um pouco menos pesados. Então é isso, vá adiante, faça o bem, torne melhor a vida de quem está aí talvez do seu lado, seu ambiente de trabalho, na sua família, as pessoas que você encontrar pela rua, o caixa do supermercado, a pessoa que vai lhe atender em algum serviço, a pessoa que vai cruzar com você no trânsito, tudo está aqui, e nós temos algo por simples que seja de bom para oferecer a alguém. É assim fazemos melhor a vida do outro e tornamos melhor também a nossa. a vida e tornamos